Sr. Presidente, na minha cidade de Manaus, um engenheiro que foi meu colega de engenharia, nós fizemos faculdade juntos, ele criou, através do financiamento feito pelo P&D, hoje equipamentos que pessoas que quase 100% de nenhuma mobilidade conseguem trabalhar no computador, só com os olhos, só mexendo os olhos. Então, eu fico feliz porque isso veio da minha terra, veio da minha cidade, do meu estado, mas que pode ser ampliado para o Brasil. Então, hoje, o senhor traz uma matéria que, muitas vezes, uma pessoa que tem deficiências motoras, eles não conseguem ter acesso ao trabalho porque, muitas vezes, esse trabalho requer uma mobilidade maior. Mas, hoje, com a internet, você tem outras funções que podem servir à população brasileira, ao estado, aos municípios, se o povo brasileiro tivesse acesso. E é um acesso 100%, seja uma pessoa com deficiência ou não com deficiência. Por isso, está de parabéns esse parecer, o voto favorável, é lógico, mas é um assunto que nós poderíamos trazer aqui. E o senhor poderia capitanear isso, trazer associações de pessoas com deficiência, portadores, para a gente discutir e saber o que eles querem, deles. A gente que é normal, do ponto de vista físico, a gente não tem o direito de dizer o que é bom para eles. Eles é que têm o direito de dizer para a gente o que é bom para eles. E seria uma iniciativa de vossa excelência espetacular. Não só essa matéria, mas outras matérias que possamos aqui. Porque, se a pessoa tem a dificuldade motora, não tem uma comissão tão importante como a ciência e tecnologia, como o senhor disse agora, que capitaneia hoje qualquer coisa. Capitaneia uma guerra, capitaneia uma cirurgia dentro de um hospital e pode capitanear também a vida e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Trazê-los aqui para que a gente possa debater e eles dizerem para nós aqui, senadores, olha, eu sou deficiente e o que seria bom para mim é isso. Muito bem. Ele que tem que dizer para nós. Nós aqui não temos o direito de dizer o que é bom para eles. Eu não entendo. Só quem passa é que sabe o que é melhor ou não. Então, o senhor poderia, como presidente dessa comissão, e para a gente trazer um tema aqui, uma pauta importante para mais de 15% da nossa população. O senhor sabe que um país que não está em guerra como o Brasil, não entra em guerra, nós temos mais de 15% da nossa população que são pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. É um número muito elevado. E eu tenho, por essa matéria, um interesse total para que a gente possa discutir. O Estado brasileiro, os Estados brasileiros, fazem de conta que não existe esse tipo de problema. Através da ciência e tecnologia é um caminho muito fácil para que a gente possa. Então, eu pedi à vossa excelência que, se a gente pudesse trazer associações, entidades que estão envolvidas nesse processo, trazer o Ministério de Direitos Humanos, que está imbuído nesses coisas, para que a gente pudesse debater proposta ouvindo deles. Parabéns pelo relatório, sou favorável e espero que a gente possa fazer isso, senador Cristóvão. Senador, eu quero dizer ao senhor, em primeiro lugar, que o senhor fez o meu relatório bem pequenininho diante da grandeza da sua fala. Mas eu fico entusiasmado, porque, em primeiro lugar, o senhor humanizou a ciência e a tecnologia, que, em geral, a gente trata como uma coisa dura, da economia. O senhor humanizou. E eu tomo a sua sugestão como um requerimento para uma audiência, que eu vou falar com o senhor do Paim para fazermos juntos com direitos humanos, para ver o que é que a comunidade portadora de eficiência quer da ciência e tecnologia. Porque deficiência, hoje, física, de qualquer ser humano, é uma questão de conhecimento, ou seja, ciência e tecnologia. E tempo. E vontade. A vontade política de investir e dos cientistas para procurarem diminui o tempo para que a solução chegue. O senhor trouxe bem. A gente não tem escutado o que é que eles querem. Em geral, parte da vontade de um cientista, do governo, do momento, encontrar ou não soluções. E de escolher o tema a ser estudado. Então, eu vou trazer, não sei se vai dar tempo agora, se não, leva no seu gabinete, para a gente fazer o requerimento, aprovar na próxima reunião. Enquanto isso, eu falo com o senador Paim, para fazermos conjuntamente. Muito obrigado.